Hum, é hora de pensar nos preparativos para o grande dia. Pensar no estilo da festa. Reservar um local para fazer a cerimônia. E junto com Odair Romero, vocês podem transformar esse sonho em realidade. São mais de 30 anos de experiência no mercado de casamentos, sempre trazendo tudo o que é tendência no universo de flores e decoração. Seu sonho é possível com Odair Romero.